É o canal de sinuca do Recão, direto Mix Bar Bar Mix Menino, a juventude do Recão da Zema Aqui jogando sinuca Ao vivo Bar Mix Vai palhando, eu tô aqui Já foi aqui, já chegou A gente não toma na hora do litrão Se eu não tomar no litrão, hoje ele me traz Já sabe Nós já vencemos aqui Nove... Nove paredes Nossa, hein Nossa, hein Devagarzinho, sabe? Oxe, oxe, oxe. Ele afastou, pode ter que volar de novo. É que ele afastou? Olha, gente, é o canal Sinuque do Recanto, direto do Babix, do Centro do Recanto da Zema. É a Juventude do Recanto da Zema e joga o sinuque. Aprende ele jogar sinuque, né? E aí, mexeu a três, tá errado. Traz um litro! Já acabou o jogo. Eu nem queria tomar seca ali. Ei, 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 ei. Pegou na dor. 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 Já vem no meio das delas, hein? É o canal que dormindo, é cara. Já vem no meio das delas, tem outro lugar pra dar. Já vem no meio das delas, tem outro lugar pra dar. Já vem no meio das delas, né? Mas aí vai, não tem outro lugar pra dar. É isso aí. Enra ar. Assim, ó... Mas aí tá Raven, né? Emra ar. Assim, ó... Abre com a rata de Félix Abre com a rata de Félix Eu tirei ela porque Volta mais Na boca É Tira ela Tira ela Vai Moleque é braço Quase É o canal Não sei do recanto Direto Não sei do recanto Mais mix Não erra amigo Capricha Meu Deus do céu O narrador Dá uma forcinha aqui Então vamos lá E é o Breno que vai jogar agora E ele tenta E não mata Matou uma O Breno matou uma Eu não sei qual número Mas vamos continuar a partida aqui No bar mix Da 206 Do recanto A caixa já está na mente Está subindo aqui Agora aqui E ele Vamos lá E agora é o nosso soldado Daniel E o Daniel E o Daniel Matou uma Moleque Agora o Daniel Ele vai matar Ele vai errar Ele vai errar Ele vai errar Já estou vendo Sabia que ele ia errar E o Daniel Nosso Juan James Aqui agora Que vai bater Agora aqui Passou Jogou Bater Derrubar Nove Quase Lixo A outra A outra A outra Eu vou começar Arrubando aqui Também Arrubando aqui Arrubando aqui Puta que o pariu O Giovanni está jogando Bêbado A cachaça bateu Errou uma bola fácil Puta que o pariu Nós perdeu Ei não Não Vai errar Vai errar Se não errar Nós vamos perder Um litrão Errou Está todo mundo Bebendo Está todo mundo Bebendo Está ali Bebendo Sinucou Sinucou Conseguiu sair Conseguiu sair Olha lá Me deram um gato Eu saí Olha lá Porque o gato é eu Puta que o pariu Vai errar de novo Eita Meu Deus Joga atrás do 3 Vai Giovanni Giovanni Se a cachaça não bater na mente Ele consegue Devagarzinho atrás do 3 Para dar chimorra Não conseguiu Deixou o 6 Para cair no meio Mas o Breno não consegue Vai errar Aí é o 12 O 6 é o que está do teu lado Errou Puta que É muita pressão É o canal Sendo aqui do Recanto Vamos aqui a narração Do dia a dia Que o Daniel tentou Mas não foi Agora vamos O Juan da Samly Aqui da quadra 206 Mecânica automativa Especializada Não tem como jogar Não tem como jogar Não tem como jogar Se o seu carro está com problema Paga na Samly Ih Caiu Caiu Não Caiu Dessa vez mais Da próxima Será Atrás Não Atrás do 11 Não Atrás do 11 Enquanto o Giovanni se prepara O Daniel tomou a sua dose Vamos passar Não Não Mais pra trás Chime em paz Só tem duas bolas na mesa Puta que O Parinho Não sobe na Ele não conseguiu Na Queria derrubar a câmera Puta que O Parinho Não vai ganhar Já queria derrubar a câmera Pra acabar o jogo E agora vai Agora vai Agora vai Ele queria derrubar a câmera Pra terminar o jogo Bateu na 7 Bateu na 7 Bata a 7 Pra dentro da caçapa E agora vai o nosso jogador Experiente profissional Soldado Daniel E agora Bata mais um pra dentro da caçapa Bata mais um pra dentro da caçapa Vai Errou 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 Eu vou ganhar esse litrão Eu vou ganhar esse litrão Olha como joga Olha como joga Olha como joga Olha como joga Eu ia tirar, velho, olha que ele tem Eu ia tirar, eu sei, né Pensei que eu ia cegar Calma Ó, meu parceiro também Mas tá muito, né Ó, ó Ó Tá nos números de barriga Ele quer de barriga E acabou, acabou Ainda não Ainda não É jogo Se perder, tu vai parar Vai emprestar, né Caramba Bem jogado Agora esse jogo Tá competitivo pra caralho Nossa Ei, não erra não, fala Vai Tá difícil Tá difícil Tá difícil, tá difícil Tá difícil Ele jogou nossa vida fora Acabou o jogo, nós perdemos É nada Tá na sua mão, Daniel Ele vai errar essa Vai tentar matar o ar Você remata o ar Ele mora no interior, olha lá Errou, falei Caiu 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 aqui, ó Puta, eu quero ser maior Carlos Pé de Manga Satélite Brasília Melhão Bazar dos Amigos Estamos aqui na atividade, viu Tá vivo Canal Sinuquinha do Recanto Canal aqui do Recanto Qual é o nome do canal? Sinuquinha do Recanto Giovanni, Giovanni, Giovanni Devagarzinho, dá um chimor Devagarzinho, não vai errar essa distância não É a Sinuquinha do Recanto Devagar Quarto do Recanto Divulgando o nosso canal Não Não Um Robinho Esse prego tá saído Tá saído Só que é bem ouvido Tá saído Tá saído Tá saído Prego Prega um litrão aí Eeeeeee Eeeeeee! Ganharam! Terminou a partida? Dá um alô pro canal Seu do que eu recanto! Alô, alô! Um litrão e três a dois, viu? Bom, obrigado! Obrigado, gente! Obrigado, obrigado!